O lado é me deixar assim, parada, porque eu sempre fui uma pessoa de dançar, curtir, zoar, fazer acontecer. É, eu vi os stories do Gula lá, você tá divertindo pra caralho. É, mas aí eu tive que fazer uma coisa que eu não faço, que é beber. Eu não gosto de bebida alcoólica, eu bebo raramente uma marula e olhe lá. Eu não sou de bebida, eu já, por natureza, já chego já dançando, fazendo, acontecendo, assim, curtindo, zoando. Então, nos filmes não rola, tipo, uns drinks antes, tá? Nada, que drink, eu não gosto de sentir ali a pressão e pronto. Meu, a filaria é o melhor drink que tem. Mas e os caras, toma alguma coisa assim? Eu tenho curiosidade, mano. Toma, tem que tomar, né? Imagina só se o cara não tomar e fazer ali, são 20 minutos de cena, 5 posições. Mas o que é, assim, que toma? Então, às vezes o azulzinho, às vezes o cabergético é uma injeção. Sim. E, tipo, o mais natural é o cabergético. A injeção é o cara pega uma, tipo, agulha como se fosse de insulina, aplica ali no corpo, ali do negócio. É no corpo mesmo, não é no tronco. É no corpo. Eu vi um cara fazendo isso do meu lado, tipo, ele falou, ah, eu não sei aplicar esse negócio, não. Ele abriu ali, acho que foi no YouTube, no Google, sei lá. Nossa, do nada? Ele abriu como aplicar cabergético. Caralho. Aí ele foi assim, ficou olhando assim, pô, eu acho que eu tenho que comprar a quantidade de mlx. Porque aqui tá falando que tem que comprar essa quantidade de tal. O ator do meu lado. Caramba. Aí o diretor não sabia explicar pra ele também a quantidade certa e tal. Ele, pô, mas eu vou ler. Aí, não, o diretor chegou até a explicar a quantidade de ml. E você não tava entendendo nada de nada. Não, eu sabia que aquilo era o KVJ, porque os atores fazem essa aplicação. Aí, só que eu não tinha visto o cara aplicar do meu lado. Aí o diretor, na verdade, ele orientou a quantidade de ml e tal. Aí o ator do meu lado, assim, ah, tá bom, então vou puxar isso aqui e tal, vou não sei o que. Aí ele pegou ali a seringa. Aí daqui a pouco ele pegou, assim, o negócio tava pequenininho. Meu, quando ele aplicou aquilo ali, meu, parecia uma espada, assim, tanto esquete, assim, sabe? Sabe? Meu, cresceu muito rápido. Mas às vezes isso... É, armou a barraca. Mas isso acontece, mesmo a pessoa não tendo vontade? Duas punhetas, o cara ficou... Nossa, duas punhetas, o cara ficou perfeito. Eu falei, nossa, que pau maravilhoso. Mas isso pode dar o efeito, mesmo a pessoa não tendo vontade? Sim. O KVJ é muito, tipo, punk. O azulzinho, não. O azulzinho você toma, se você tiver, tipo, ah, eu tenho que pagar conta. Eu tô estressada porque eu trabalhei muito, ah, não sei o que. O trânsito e tal, tipo, não vai funcionar ainda. Vai te dar dor de cabeça, tu vai ficar com o coração acelerado. Sim. Mas se você aplicar o KVJ, o negócio é mágico. Já desafiaram eu tomar esse negócio aí, porque aqui o meu canal é baseado em desafio. Então, porque é desafio, a galera vai e me manda, ligado? E, tipo, esse formato de podcast, coloquei hardcast, porque tem desafios junto. E hoje tem um aqui, que é tesão de vaca desafiar. Ah, já ouviu falar. E aí, o que que faz isso? Eu não tomei, gente. Eu já postei uma coisa assim. Aí eu falei assim, caraca, eu vou tomar isso à noite pra aumentar o tesão. Mas eu não tomei, fiquei com medo. Será que vai dar certo? Nossa. E eu vou tomar aqui agora ao vivo. Só que é o seguinte, minha mulher tá em casa, terminando aqui, eu já vou lá. Dependendo de resolver alguma coisa, né? Eu não tomei. Música